Os carnês de pagamento deverão ser encaminhados para a gráfica ainda nesta semana para impressão. O reajuste do imposto em Blumenau ficou em 7,39%, índice da inflação dos últimos 12 meses. A gente estava esperando hoje o reajuste, o cálculo está sendo feito, então a gente elabora os documentos de arrecadação e encaminha para a gráfica que tem o prazo de até o final do mês ela preparar todos os documentos e nos encaminhar para cá, para o Correio em janeiro começar a distribuição de todos esses carnês para os munícipes de Blumenau. Já a partir do dia 30 de janeiro será ativada a central de atendimento do IPTU junto ao setor 3 da Vila Germânica, onde o contribuinte poderá tirar eventuais dúvidas ou alterar os dados do cadastro. A expectativa da prefeitura é arrecadar até o fim deste ano em torno de 66 milhões de reais. Isso que ainda faltam 10 milhões que não foram arrecadados, pois os contribuintes que optaram neste ano pelo pagamento parcelado ainda não efetuaram o pagamento. Mesmo assim, a administração se mostra otimista para 2017, mesmo sem perspectivas de crescimento na arrecadação. O secretário da Fazenda do município projeta para o ano que vem uma arrecadação de 715 milhões de reais só com impostos, sendo 72 milhões do IPTU. Isso representa, segundo ele, um pequeno aumento, mas ainda fica abaixo da inflação. O otimismo sempre existe, mas as perspectivas precisam ser trabalhadas em função da realidade que está apontada. Então, será um ano difícil, mas vamos trabalhar para que a gente consiga manter um equilíbrio mínimo, manter salários em dia e manter os serviços que nós temos à comunidade. Será uma situação difícil e será praticamente impossível ampliarmos os serviços, mas a manutenção já será um grande desafio, a manutenção dos atuais serviços, e é para isso que nós temos que continuar trabalhando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.